Olá a todos sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre puxar a bolachada do vídeo estou aqui com a Clau para falarmos mais sobre o MGP então roda a vinheta Bem agora vamos comentar aqui as canções que estão na terceira semifinal ainda no atual momento ainda não saiu a ordem de apresentação mas saiu as músicas e vamos seguir o esquema de comentar para as canções que estão desta semifinal a primeira que vamos comentar aqui é da Maribola your love eu gostei bastante do instrumental da música ela me remeteu muito a viola vim assim cima pop rock ela não chega a ser original no final né porque ela acaba indo para um lado muito mais genérico que a gente já escutou bastante mas é uma música divertida é muito Avril Lavigne início de carreira como sou fãzinho de Avril Lavigne início de carreira então eu adorei ela é despretenciosa ela é divertida eu vi alguns comentários falando que é uma música que se ela ela diz até KM concordo muito desistindo muito Nickelodeon ela é boba não sei se consegue ir longe mas é um bobinho eu gostei a próxima a segunda música queremos comentar aqui é da Oda Gordrosen Hammer of Torque eu quando comecei a ouvir eu pensei que seria uma uma nova higher ground que a canção da Dinamarca de 2018 e eu gosto de higher ground mas essa daí não chegou longe ela é muito genérica a batida é até interessante tenta ser algo épico mas falha é eu achei ela repetitiva ela dá uma cansada no do meio para o final também fui enganada achei que era algo épico que vinha um instrumental poderosíssimo me enganaram não aconteceu a terceira a terceira canção que vamos falar é a do estúrla KGT eu pensava que só seria uma baladinha pop genérica em norueguês e realmente uma balada genérica só não é tão genérica porque primeiro ela é ela progride ela não é desinteressante ela para mim ela é um meio de tabela eu não achei de todo ruim ela tem alguns ali alguns elementos bem legais no instrumental ela não é linear mas é aquele meio de tabela como você falou e a última canção que iremos comentar desta terceira semifinal é a canção da Viu Titan eu defino essa música com uma palavra genérica é um pop que eu gosto é ela é muito muito genérica eu gostei em partes ela me fez lembrar muito uma música da Cia o instrumental achei até que interessante a construção da música também é bacana bem agora vamos falar sobre da canção que a gente mais gostou e da que a gente menos gostou desta terceira semifinal e bem como perceberam na nossa conversa a que mais gostamos foi a da Maribola Your Lost e a que menos gostamos foi o Hammer of Thor o Marcelo de Thor da Oda Godraser e vocês gostaram das músicas? quais são suas opiniões para as músicas da terceira semifinal do MGP? comentem aqui embaixo e aproveitem e se inscrevam no canal dê um joinha, compartilhem nossos vídeos, clique no sininho para não perder notificações muitas coisas ainda vão vir para comentar sobre os outros finais nacionais do Eurovision 2022 que estão acontecendo e iremos aqui acompanhar o que pudermos então até a próxima e tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí